Neste mês, sete produtos tiveram alta e seis apresentaram queda nos preços, o que colaborou para uma pequena variação e ajudou a manter o equilíbrio no valor final dos principais itens que compõem a cesta básica. Entre os itens que chamaram a atenção dos economistas e dos consumidores, a banana, que teve aumento de 80% em média. É que o nosso principal fornecedor é de Santa Catarina. Os produtores lá tiveram uma série de problemas. Aumentou o preço para eles de insumos agrícolas, de defensivos agrícolas também, a questão da embalagem. Outros que tiveram aumento, mas pouca influência no preço final, foram a carne, com variação de 0,53%. O leite, 1,83%. E o açúcar, quase 5%. Mas esse último pode subir muito mais nos próximos dias, dependendo da quantidade da cana de açúcar que for destinada para a produção do etanol. E no grupo dos que tiveram redução, marcaram presença a batata, menos 25,42%. O óleo de soja, cerca de menos 3%. E o feijão, com queda de 13,15%. E nesta lista de produtos que tiveram redução de preço, olha só o que nós encontramos. Ele mesmo. Lembra? O tomate, que até pouco tempo foi motivo de piada em todo o Brasil, devido ao seu valor absurdo. Teve uma das maiores reduções, quase 24% mais barato. A gente brinca que o tomate virou o mocinho da vez, né? Ele se comportou agora, está um bom menino. Mas a tendência é que ele possa mudar de preços. As nociações climáticas, elas têm um peso, elas exercem um peso nessa definição de preço desses produtos agrícolas. Depende do tomate, né? Tomate italiano, que é aquele que a gente prefere, não baixou, não. E como estão chegando datas especiais, como Natal e Ano Novo, o que os consumidores podem esperar para os próximos dias, hein? O caso das aves, né? Aves natalinas, peru, chester, eles tendem a também sofrer uma variação considerável. Eles já são produtos muito específicos, é só, geralmente, nessa época do ano que o brasileiro consome. Então, a tendência de alta de preços nesses casos, ela é bem acentuada. O que vale a pena para o consumidor, além de pesquisar, é ele deixar mais próximo da data. Vale a pena aproveitar as promoções que certamente virão.